O desativador foi protegido novamente A bomba foi localizada A bomba foi bloqueada O resgate A bomba foi localizada A bomba foi localizada Vocês acharam a bomba Marela do granado fraco Desativamento de bomba iniciado, proteger do desativador Pesta um agente das forças aliadas Pesta um agente das forças aliadas Pesta um agente das forças aliadas